Bem galera, desculpa estar enfrentando o chefão com o Sonic, não com o Knuckles É porque eu não estou conseguindo derrotar o chefão com o Knuckles Eu tentei, mas não consegui, vou ter que usar o Sonic Acho que o Sonic é o único que consegue derrotar o Eggman Tá vendo? O Knuckles não consegue Então não estranho tá galera, que eu estava usando o Sonic Na parte final Como eu estava falando galera, se eu demorar um pouquinho é porque, nossa, esse chefão é muito ruim de derrotar Mas a gente vai derrotar ele com o Sonic Você vai ser derrotado, Eggman E aí E aí O que é isso? Tem que tomar muito cuidado galerinha, mas logo o alemão vai ser destruído. Temos que tomar muito cuidado né, o ruim que segue demora muito para ser destruído galera, esse é o problema, mas a gente vai derrotar ele. Falta pouco. Já era, yes, conseguimos. Vamos sair daqui né Sonic. Os personagens, o Sonic, os outros personagens né. O Tails, como sempre fofinho. E como sempre ele que ajuda o Sonic nos jogos. Ou quando você pode escolher os personagens também né, mas lá vai o Tails buscar o Sonic. Bem galerinha, esse foi a parte final do jogo né. Eu espero muito que vocês tenham gostado do game. Peçam também sugestões de temas novos. E bom, até o próximo vídeo galerinha. Agora eu vou esperar o jogo encerrar. Yes, bye bye.